Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Alviver, já deixa o seu like, se inscreve no canal comenta também que é muito importante para manter o engajamento do canal Bom, vamos lá rapaziada, falar de Maurício, que nas últimas semanas na última semana tem se falado muito dessa negociação entre Palmeiras e Internacional e o PVC trouxe mais uma informação sobre essa negociação que pé que está essa negociação, vai sair mesmo, Maurício vai vir para o Palmeiras, não vai e o PVC tem uma informação aí, eu fui buscar, separei para vocês vamos ver o que ele falou aí na live lá que ele faz na UOL, bora assistir E sobre Maurício, PVC, temos mais investidas do Palmeiras? A SPN deu que o Maurício já disse para o Internacional que quer vir mas o Internacional não quer negociar, então é preciso acompanhar nos próximos dias o Palmeiras tentou mesmo, Maurício, no começo do ano fez oferta, subiu a oferta, o Internacional recusou o Internacional não vai querer negociar com o Palmeiras porque o Internacional entende que disputará o título brasileiro com o Palmeiras com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético mas o Internacional tem como prioridade neste ano ser campeão brasileiro então o Internacional não quer negociar com o Palmeiras mas a informação que a SPN deu foi que o Maurício já disse ao Internacional que tem a proposta e quer ir ao Palmeiras então vamos esperar os próximos dias eu tentei conversar com gente do Internacional hoje cedo e não consegui falar mais cedo para ter uma informação mais direta de que o Inter recusa, como eu acho que vai recusar ou se o Internacional negocia, como eu acho improvável principalmente por essa questão concorrência no campeonato mais ou menos o que aconteceu com o Aníbal Moreno no ano passado o Racing não queria negociar com o Palmeiras porque o Racing entendia que ia ganhar do Boca Juniors e ia jogar semifinal da Libertadores com o Palmeiras o Internacional entende que vai disputar cabeça a cabeça o título brasileiro e o Palmeiras é um desses concorrentes Boa! E sobre o Dudu, por que ele não entrou ontem? Nem aqueceu, né? Ficou só no banco Só no banco O Abel disse, e acho que ele foi coerente que o Dudu ainda não está se sentindo totalmente confortável ainda tem um certo receio um certo incômodo então a volta vai ser gradativa o Allianz Parque gritou de novo muito ontem o nome do Dudu Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro, Dudu Guerreiro no segundo tempo quando o Caio Paulista se levantou para entrar no jogo junto com o Mike como o Caio entrou no lugar do Lázaro foi o momento mais forte de gritos das arquibancadas pelo Dudu a torcida queria ver o Dudu ontem e foi surpreendente o público foram 37 mil pessoas não parecia, surpreendente porque não parecia haver 37 mil pessoas no estádio talvez nem houvesse mas foram 37 mil ingressos vendidos e os 37 mil que estavam supostamente dentro do estádio gritavam para o Abel colocar o Dudu ponto negativo de ontem foi a arbitragem confusa do Ramon Abate e Abel que ontem foi Ramon Abate e assistentes do Abel porque ele deu cartão para os assistentes do Abel e não para o Abel o Ramon Abate alô alô, alô eie, eie, eie é rapaziada essa negociação aí que eu achei que já estava em vias de finalizar então parece que ainda não está no ponto final ainda parece que tem muita coisa a ser falada se o Inter não quer se o Inter quer então vamos esperar os próximos capítulos e deixa seu comentário o que você acha do Maurício? acha um jogador aí bom para o Palmeiras? não acha? acompanha o Maurício lá no Inter? não acompanha? deixa aí nos comentários vamos ficar de olho deixa seu like comenta grande abraço valeu 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 valeu